Há um pássaro de pedra que mente cantar Para as manhãs, para as manhãs que se firmam no horizonte Há um pássaro de pedra que mente cantar Para as manhãs, para as manhãs que se firmam no horizonte Onde batalhões de trabalhadores pedalam Embalados pelo vento que sopra na direção De um futuro incerto para as manhãs que se firmam no horizonte De um futuro incerto para as manhãs que se firmam no horizonte Há um pássaro de pedra que mente cantar Para as manhãs, para as manhãs que se firmam no horizonte Para as manhãs, para as manhãs que se firmam no horizonte Onde batalhões de trabalhadores pedalam Embalados pelo vento que sopra na direção De um futuro incerto para as manhãs que se firmam no horizonte De um futuro incerto para as manhãs que se firmam no horizonte De um futuro incerto para as manhãs que se firmam no horizonte Onde batalhões de trabalhadores pedalam Embalados pelo vento que sopra na direção De um futuro incerto para as manhãs que se firmam no horizonte De um futuro incerto para as manhãs que se firmam no horizonte E aí